A sinal é a alternativa que contém uma negação, então é um problema de negação, eu só tenho que ver quem está ali, correto? Para a seguinte afirmação, todos os servidores públicos usam gravatas. Todos os servidores públicos usam gravatas. Galera, no método MPP, qual é o macete que nós criamos lá nas aulas presenciais e publicamos a primeira vez para o mundo, vamos dizer assim, lá onde a gente, no livro que a gente publicou em 2013. No método MPP, para você negar o todo, você usa o PEA mais NÃO, tá? O P é de PELO MENOS UM, o E é de EXISTE UM, tá? E o A é de ALGUM. E esse NÃO aqui, galera, não é para colocar o NÃO, é para você lembrar que tem que negar a segunda parte, ok? Para você lembrar que tem que negar a segunda parte, PEA mais NÃO. Então, quando você for resolver essas questões, primeira coisa, o todo vai sair e vai entrar alguém do PEA. Então, você só vai olhar para aquelas respostas que tem alguém do PEA, galera. A letra A tem ou existe, beleza, vou trocar ideia. A letra B está NÃO, eu nem troco ideia. A letra C está ALGUM, eu troco ideia. A letra D está TODOS, nem troco ideia. A letra E, NINGUÉM, é a mesma coisa de NENHUM, nem troco ideia, ok? Agora, tem que negar a segunda parte. A segunda parte está aqui, ó. Vai ficar NÃO USAM GRAVATA. Vamos ver a letra A? Existe servidor público que não usa gravata. Opa, certíssimo. Marco V da vitória no letra A. Show?